Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Máquina de operação e sala de isolamento Veracruz, balum e problema. Coordenador Pilar Sete e Nilton do Carmo da Silva reconhecem máquina de operação e sala de isolamento Veracruz, balum e adulto em problema, mas o Ministério da Saúde sempre busca resolver ter condição na situação de bem maquia. Além de que o oxigeno e sala de isolamento Veracruz continuam retornando em São Bacass, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde e o Pilar Sete, que coordenam o Direção Nacional de Farmácia, NOSAMES, que assegura que o número positivo de covid-19 aumenta em suas loros. E o número positivo de covid-19, no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, orno de Valter Sete e a Saúde. Para o exigência, façando o治療 space e super away, o Ministério da Saúde e a Saúde, o Ministério da Saúde e a Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, a Saúde e a Saúde, A projeção está em baú e, caso a gente aumenta, está com o comparado, está com o número precisa. Pacientes tiram a neve baixa e a sala de isolamento Veracruz, Ramutuc nem nulo. Além de Timor-Leste resiste a caso cumulativo confirmado, COVID-19, caso recuperado, B6, caso ativo, caso ativo, caso matem, caso matem, nulo licencia, Efisenia Babo, Lamberto da Silva, Xiemen.